Cláudio Marconi é o novo secretário de Agricultura de Moarama após a exoneração de Antônio Carlos Fávaro. O ex-secretário pretende disputar as eleições municipais, por isso foi preciso deixar o cargo. Marconi é técnico em agropecuária e começou a atuar no segmento em 1987 como funcionário da Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná. Ele já foi diretor de Meio Ambiente da Prefeitura e neste momento está atuando como secretário de Serviços Públicos e Rodoviários onde deverá acumular mais essa pasta junto com Agricultura e Meio Ambiente. Bem, eu estive na Secretaria de Agricultura desde 2009 até meados do ano passado, 2015, e assumi a Secretaria de Serviços Rodoviários. A partir de agora da volta do Fávaro para seu trabalho de origem, que é a SEAB, o prefeito nos nomeou para assumir a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente também. Então a partir de hoje a gente está assumindo a Secretaria e acumulando a Secretaria de Serviços Rodoviários. Todos os programas e projetos que já vinham sendo desenvolvidos pelo antigo secretário terão continuidade neste ano. Bem, nós temos vários trabalhos que já vinham sendo desenvolvidos, como apoio ao pequeno agricultor, criação de cooperativa, criação de produção de leite, os serviços de coleta seletiva de lixo da cidade, de produtos recicláveis, o programa compra direta, o programa lixo que vale, tudo isso é mantido pela Secretaria de Agricultura. E isso será mantido na sua íntegra e a gente estará aqui tentando melhorá-los, o que já vinha sendo feito, mas mantendo a essência desses projetos. E falando em projetos, um deles é a recuperação das estradas rurais de Umarama. Na estrada Jurupoca já estão utilizando um material diferenciado para pavimentação. O objetivo é que neste primeiro momento, 10 quilômetros das estradas rurais sejam recuperadas. Além dos projetos que já vinham sendo executados pela Prefeitura Municipal, nós temos dois projetos que foram lançados nos últimos dias e firmados com o convênio e parcerias, que são a recuperação das estradas rurais com um novo material, que não ser o cascalho. A gente tem feito testes no nosso tipo de solo e nos próximos dias a gente estará implementando em novos trechos, em novas áreas, em novas estradas do município. Além de uma parceria firmada com a UEM, que é um trabalho específico de melhoria da qualidade dos produtos hortifruti e grangeiros produzidos no nosso município. Isso quer dizer o quê? Que a Universidade estará nos apoiando e trabalhando junto com a Prefeitura na condição de um produto saudável ou mais eficiente ou com menos produtos químicos utilizados pelo agricultor. Isso corresponde a uma economia para o agricultor e numa qualidade melhor do produto que estará recebendo as escolas municipais e tanto os supermercados do nosso município. Então, vamos lá.